. Globo renova com o ator de Novo Mundo, que vai fazer malhação. . Volta em maio a Globo estar emitindo medalhões da casa. . Mas também renova vínculo com outros artistas, veteranos ou não. . Um desses, que está há pouco tempo no canal, teve seu contrato estendido por mais um tempo, haja vista que fará parte de uma nova produção em breve. . Estamos falando de Daniel Rangel, que viveu Dom Miguel na primeira fase de Novo Mundo. . Agora, o ator é considerado uma das apostas da Globo para o futuro. . De acordo com o colunista Flávio Rico, o jovem viver um dos personagens principais de Malhação Vidas Brasileiras, no papel de Alex. . Ele será filho da professora e protagonista da história, vivida por Camila Morgato. . A próxima temporada da novela tem tem estreia prevista para março de 2018. . Vale dizer que a atual é a de maior audiência da década, marcando rotineiramente mais de 20 pontos na Grande São Paulo. . Nova temporada. Após ganhar Sinal Verde da Globo, Patrícia Moretzson deu início à escrita dos capítulos da nova temporada de Malhação, Vidas Brasileiras, e está bastante adiantada. . . De acordo com o colunista Flávio Rico, a aposa tradicional leva inicial de episódios que correspondem à primeira semana de exibição também considerada segunda etapa de avaliação do projeto para decidir se ele entrará ou não em produção, a autora segue trabalhando e já entregou mais de 30 capítulos à emissora. . . Ela tem supervisão de Daniel Ortiz, alto astral e haja a coração, na escrita da trama. . Vale lembrar que a nova temporada de Malhação terá um formato inédito, seguindo a ideia da Globo de renovar o folhetim após mais de 20 anos no ar. . 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